E agora também a atualização e a repercussão de um dos casos que parou o Brasil envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson que na verdade vai responder por quatro tentativas de homicídio. Temos aqui imagens desse caso que repercutiu em todo o Brasil e a atualização a gente confere agora. A viatura da Polícia Federal com várias marcas de tiro foi rebocada na noite deste domingo da frente da casa de Roberto Jefferson, no município de Comendador Levigas Parian, no interior do estado do Rio. A diligência da PF durou oito horas e terminou com dois policiais feridos por conta de ataques com tiros de fuzil e granadas de Roberto Jefferson na direção dos agentes. Jefferson gravou a presença dos policiais que chegaram por volta das 11 da manhã à sua casa pelas câmeras de segurança do condomínio. No vídeo, publicado em redes sociais, ele garantia que não iria se render. Às sete da noite, o presidente afastado do PTB se rendeu. Antes disso, Padre Kelman, que foi candidato à presidência pelo PTB nas eleições deste ano, e outras pessoas que foram ao local e participaram das negociações, entregaram as armas do ex-deputado aos policiais. Preso em flagrante por tentativa de homicídio, Roberto Jefferson foi levado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao Complexo Prisional de Benfica, Zona Norte do Rio. O presidente, Jair Bolsonaro, publicou uma mensagem no Twitter. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público. O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, também publicou uma mensagem. Minha solidariedade ao delegado Marcelo Vilela e a policial Carina Lino Miranda de Oliveira, feridos quando estavam apenas exercendo o seu dever, torcendo pela rápida recuperação. A democracia e a civilização vencerão a barbárie. Também pelo Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se manifestou. Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal. Orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com o agente Carino Oliveira e com o delegado Marcelo Vilela, que foram covardemente feridos.